Olá, malta! E sejam muitíssimo bem-vindos a um novo episódio do Total War Saga Troy, com Heitor aqui no canal dos Double F Games. E cá estamos nós para prosseguir com a nossa infindável aventura contra os Aqueus, que prossegue, sem dúvida. No último capítulo continuamos aqui a ter alguns problemas na Aqueia, aqui no sul sobretudo, com o avanço contínuo de Argos. Enquanto que, ao mesmo tempo, estamos a recuperar exércitos em vários pontos do nosso reino, de forma estratégica, para tentar, de alguma maneira, contrabalançar aqui o avanço deles. Também de Esparta, que está agora a regressar, obviamente, à recarga. Páris, por exemplo, está aqui no centro, pronto para lidar com as forças inimigas. Vocês podem ver que eles ainda têm alguns exércitos ameaçadores por aqui, como é, por exemplo, o caso aqui do Aquiles. A ideia é, eventualmente, juntamente com o Páris e com o Antenor, que está a acabar de recortar, lidar com ele. Tentar recuperar um pouco aqui também, nesta zona, que não está a ser fácil de maneira nenhuma. Nós temos também um novo exército a ser recortado aqui em Chaos, com o Phenops, para ajudar e apoiar o Heitor aqui contra estas forças de Esparta na zona litoral, digamos assim. E depois, obviamente, que temos outras questões e outros problemas aqui, como é o caso destas ilhas aqui. Nós estamos a ver se conseguimos arranjar a maneira de que o Teucro consiga sair daqui, para que, eventualmente, a gente o consiga apanhar com os nossos exércitos de elite. Também, ao mesmo tempo, estamos a tentar que o Pândaro e o Antenor, em conjunto, interceptem aqui o Agamemnon, antes que ele chegue aqui a Lesbos. E pode ser que, entretanto, no caminho, consigamos recuperar a Metimina para nós. E pronto. E assim conseguimos continuar a fazer avanços, ainda que paulatinos e com calma e com cuidado. E mesmo em Troia estamos a pensar a acabar de recortar este exército, eventualmente. Portanto, estamos a investir em vários pontos do mapa, a nível militar, a nível de tropas. E pronto. E basicamente é isso, para continuar a recarga contra eles. Estamos, então, sem mais demoras, a passar para o primeiro turno oficialmente de hoje. E ver o que é que o capítulo de hoje nos reserva. E cá está este filho da mãe. Este filho da mãe Só nos apanha em batalhas noturnas Pela vontade dele. Mas agora, nós vamos isolá-lo e ele não vai ter outra hipótese, porque nós é que vamos escolher as condições da batalha. E nós vamos cair em cima dele e esmagar-lo uma vez por todas, antes de termos com o Agamemnon. Porque também já chega daquele Teucro. O Teucro foi, juntamente com o Anfilo, que eu diria, o pior inimigo que nós tivemos a norte. Que nos deu problemas. Mas eles vão juntar forças entre o Agamemnon e o Teucro. Ok, isto não é nada bom. E iremos, no fim desta campanha, com a nossa espada na mão. Ou, como dizem os espartanos, para tirar uma página do seu livro e da sua inspiração. Nós seremos entregues a casa, às nossas esposas, o nosso cadáver, em cima do nosso escudo. Que basicamente significa que nós morremos a lutar. E é assim que nós funcionamos no canal de JBLF Games. A não ser que aconteçam coisas técnicas que nos impeçam de continuar. Mas nós só perdemos uma campanha. Quando perdemos uma campanha. Ok, vamos então. Isto não é o melhor sítio do mundo para fazer deployment. Os meus reforços vêm daqui deste cantinho. O que não é mau. Portanto, eu até poderia usar este canto para a minha vantagem, muito sinceramente. Muito sinceramente. Dá que pensar. Ok, vamos pôr os arqueiros aqui. Para determinar. Já aqui onde é que ficam a maior parte deles. Vou pôr as lanças aqui, talvez. Talvez. Eu aqui, se calhar, vou querer ter uma parede de unidades. Sinceramente. A defender esta frente. Acho que é um sítio interessante para a gente tentar aguentar de alguma maneira. Mas se calhar não com estas unidades. Estas unidades são demasiado... Fracas, se calhar, para isso. Agora os senhores com um reforço aqui. Ok, e os gigantes cá atrás. E vamos ver com os reforços o que é que se nos oferece. Para a gente poder também colocar aqui, não é? Ok, vem aqui umas espadinhas um bocadinho mais jeitosas. Se calhar não desmereciam. Então vem para aqui. Só mesmo para guardar terreno, sabem? E depois vamos se calhar... Este apoio terás. Vamos lá. Vou pôr mais uns arqueiros aqui para apoiar. Nós temos o número, mas eles têm a qualidade, sem dúvida alguma, da parte deles. Eu não sei se os meus reforços vão chegar aqui a tempo, sinceramente, eles vão demorar muito tempo. Aquelas unidades a ocuparem ali espaço. Eu não sei se os reforços. Não sei se não me percebo já de uns um poesitos aqui. Mas gente, vocês têm que dar a volta por trás, desculpem lá. Está uma confusão aqui em termos de posicionamento das tropas que nem é bom. Não sei se não, não sei se não, não sei se não. Não sei se não, não sei se não, não sei se não. Só me veja. O reforço tem visto as unidades escadas. Sólido, em defesa! Trabalhado para a guerra! Não pode ir com nós! Segure-se a marcha! Sólido! Contra-se! Cid! Ah, shit! Losing heart, já! Sólido! 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 Hummm, este lag não é bom. Esta frente aqui não está a correr nada bem. Ah, arqueiros de merda, meu. Vocês venham para trás. Porquê é que vocês avançaram para aí? Apenas! Show no fear! Lá, estão prontos! Estran-lá, estão prontos! Poucais, brinca! Cá, estão prontos! Apenas! 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 Vá-la! Que merda do cara essas bró... Quebrem estes gajos daqui, meu. Ah... Corte-lhes de fora! Eu vou morrer! Corte-lhes suas ordens! Ah, isto que foi muito mal em termos de formação aqui. Eles conseguiram chegar aqui demasiado rápido, percebem? Em termos de... Foda-se, meu. E assim vão-me comer dois exércitos, eu não me acredito. Logo nesta zona essencial. Desgraça do caralho, foda-se. Já fomos, já fomos à vida. São mais que as mães e tudo muito junto. Eu não sei como é que de repente eles conseguiram juntar isto tudo aqui, mas está bem. É daquelas merdas. Eu não sei como é que eles conseguiram. Eu não sei como é que eles conseguiram. Tudo porque eu não consegui lutar à noite, hein? Estive cá na hora a fugir. Se não ia ser desmigalhado na mesma. Eles não perderam quase nada, meu, nesta batalha. Nem me acredito nisto. Foda-se. Não perderam quase nada. Mas a qualidade de tropas é muito boa também. Não tem medo! 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 Se você está perdendo. Estou perdendo. Você está perdendo. Estou sedando. Estou preparando para fugir! Arretação! Me a lua! Enrique! Já fomos, já fomos ontem. Ah, porra! Foda-se. Rai Esparta, meu. Foda-se. Ah, fomos. E perdemos dois exércitos, assim. Do nada. Ah, caraças. Caraças, carecinhas. Eles têm tropas muito boas também. É o que é. Eles não perderam quase nada. Perderam tipo... 500 homens. Nós perdemos exércitos inteiros. Praticamente. Ainda restaram algumas coisas no Pandoro, mas... Provavelmente ele vai ser apanhado agora. Não me admiraria. Mas o Ante foi-se. Que caraca... Ainda que vai ter... É. O Ante. Um... Ainda que vai ter o mesmo tempo. Um... E aí Ai ai Ou ele foi completamente Enzimado o exército? Não me digas meu Ainda subiram algumas tropas Oh Assim é uma merda meu Não? Desapareceu completamente Vejam Oh, resparta meu Ok, então temos que urgentemente Recrutar aqui Novas forças É o que é A partir de Troia Capitão Nós estamos a ficar aí sem generais de jeito Para recrutar aqui O Ante ainda está vivo Curiosamente Mas perdeu o exército Sei que não faz sentido nenhum Mas está bem Dei-me dois turnos Estes reais são todos muito fraquinhos Mas Heleno vai ter que ser Tem que ser com urgência O problema é que ele aqui não consegue cortar porra nenhuma nesta zona Pronto, onde é que as gás vão agora? Eu acho que não Ai, ai Ai, ai Tudo que nós tínhamos ali foi-se Nós iremos abaixo na história Não adianta nada estar aqui a pôr as estrelas a recrutar Até porque ele não vai conseguir recrutar tropas, não é? Mas está dependente só de uma É uma merda É uma merda Não adianta nada estar aqui a pôr as estrelas a recrutar Ah, mas o Agenhor até consegue cortar tropas decentes aqui, pelo menos em infantaria. Curiosamente. Mas é só isso, o resto é uma merda. Pelo menos em cima é conseguir cortar queiros desse jeito. Ok, eu vou investir aqui no Agenhor então. Para começar e depois vamos. Só falta uma tropinha. Eu ouço a Agenhor. Nós podemos levar eles. Príncipe Hector. Impráctico. Aeneas de Dardanias. Que Micenas ainda vai ter que aguentar em termos defensivos. Mais um bocadinho. Ok. Eu não sei sinceramente o que é que eu tenho de fazer. Porque eu precisava de outra força ali, sinceramente. Precisava de outra... De recortar o 3x para aquela zona ali. Mais central. Só que é tudo muito fraquinho. O que eu posso recortar aqui? Eu vou ver eles. Eu vou ver eles. Posso esperar para o próximo turno e tentar seguir para lá. Tentar recortar alguma coisa de jeito. Mas este cara vai fazer destruição aqui, de certeza. Eu vou ver eles. Ora bem. Nós vamos nos vingar e vamos para aqui. Com o Paris. Espavrontado-se. O lag está até forte agora. Perdemos duas tropas. Caralho. Sem nenhuma guarnição tão boa. Não acredito. Não acredito. Perdemos ninguém. Ok. Ah, mas a guarnição era bastante boa. Caneco. Um novo puro para a Troia. Mas é uma questão de tomar o Lissos. O Fiusa está tomada de volta a ilha das cobras. Que é boas espadas Que é o último Ah, Ganhor, acho que te vamos querer aqui em baixo Sinceramente, em Alicarnasso Ou para estas zonas, porque a gente vai precisar de alguém para recrutar forças para aqui Para conquistar estas forças, mas se calhar Se calhar Epicos Agora seguimos com os recrutamentos aqui para já É melhor Ok Ok, vamos ver, construções, o que é que há? Alguma coisa de jeito Continuar sempre a ter como prioridade os recursos, não é? Em primeiro lugar Sempre uma boa estratégia nestes jogos mais recentes da Total War, em que os recursos fazem muita diferença Sobretudo a comida para manter as unidades E se não houver recursos para avançar, então podemos desenvolver as cidades um pouco mais Para depois eventualmente desenvolver outras estruturas de recursos que possam ser eventualmente desenvolvidas Mas temos aqui, por exemplo, os Jardins de Primo, os Palácio de Primo Aqui é a Megara E com 139 de pau, já não vamos a lado nenhum Ok Aqui temos que ver o que é que ele faz, se ele vai atacar ou não Se atacar as muralhas, nós temos que as defender Era o ideal que ele o fizesse Eu acho que nós talvez conseguíssemos ali uma defesa decente Digo eu Não sei se recortar aqui um outro exército, não vai fazer sentido também Cláucon Começar a recortar aqui outro, por que não? Temos que ter vários em vários lados E a nossa economia agora está boa para isso Portanto, vamos avançar Aqui é até possível recortar noidades decentes Menos arqueiros, curiosamente Menos arqueiros Eu estou feliz de negociar Já não estão bem virados Ok Podemos pedir talvez menos de comida Ok Eu estou pronto para ser... E para este tempo em ponto de estabilidade, ok Mira inspirada Muito bem Vamos ver o que eles fazem agora Nesta passagem em torno de se vão atacar É, é quase certo que vamos atacar ao Argos ou a Esparta em algum lado Mas era bom que eles assaltassem as muralhas ali Onde o Aeneas está Para podermos defender Eles aqui E eles vão começar outra vez a reconquistar estes territórios Que pesadelo A sério Foda-se Haja pra chorra Agora ficamos Sem exércitos full stack aqui ao norte E isso é um problema Tomem lá Tomem lá estes territórios que nós tomamos a vocês E o Argos não ataca Misenas ainda E o Argos não ataca Misenas ainda Ai não 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 me peçam para participar de guerra com ninguém gente Desculpem lá Já estamos mais do que Entupidos até aos ouvidos Nesta guerra infindável contra os Aquiles Esta vai ficar Como a guerra Da história do canal malta Foi preciso a gente fazer Uma década de história do canal Para termos a nossa maior guerra de sempre Que tem sido esta Sem dúvida nenhuma Que se lixem Mordor Com os Com os Elfos Gilvestres Ou os Seleucidas com os Ptolomeus Dessas campanhas históricas aqui no canal Não 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 há dúvida nenhuma Que Esta é a guerra É a guerra Esta é a campanha que durou mais tempo E está a durar mais tempo E eu tenho a certeza que vai Chegar aos 100 Episódios E vai passar dos 100 episódios Não tenho dúvida nenhuma Agora antes de mais Vamos tomar valiça Só para unificar a ilha das cobras Debaixo da nossa Pata Digamos assim E no próximo turno Vamos já Seguir com o Paris Em direcção Às Aos arquipélagos espartanos Para ver se Começamos a pensar em Apanhar o Aquiles Ok Mas já está tudo controlado aqui Eu não sei onde é que o Agamemnon foi parar Eu penso que está a voltar Aos territórios espartanos Parece que sim Curiosamente Nós vamos prosseguir aqui com os recrutamentos Acabá-los mesmo Nós aqui em Zelaya Vamos pelo menos já recrutar os arqueiros Começamos a ter aqui tropas decentes Ahm Ahm Ok, nós podemos começar a vir Para Knido Acho que era lá Onde há recrutamentos decentes também Eventualmente ver se surripeamos estas ilhotas deles Daqui que ficaram no caminho Ahm E agora era ótimo A gente chegar a Mykonos A Mykonos A Mykonos e tomar aquilo Agora onde é que foi parar o Aquiles? Isso é uma boa pergunta Ah Está ali Oxe É pena não saber a qualidade de tropas que ele tem Senão eu apanhava-o com o Phenops Sabem? Era direitinho Mas como não sei É arriscado Bem, mas já que eles estão numa de retirada Nós vamos aproveitar Lá vamos para aqui Para Mykonos Está mal defendida E agora questiona-me se eles vão Voltar para trás com Aquiles Para retomar Mykonos Podia ser É bem possível que eles optem por isso Sim Sim Música Faça este lugar o nosso! Não faça isso! A defesa de fortaleza! Começa-me! Nós podemos levá-los! Já agora podemos acabar os escrutamentos também. Mas até dá prioridade aqui. E assim já temos dois full stacks para lidar com a malta aqui. Você pode confiar em mim. Ok. Há muitas inspiradas. Os Amazonas, ok. Sempre boa gente para trocar. Os nossos mais antigos aliados ou aliadas, neste caso. A Maxi Tosse. Sofra com aquele gajo ali. Isto tem falo com estes filhos da mãe. É um decreto disponível em Ofiusa? Ah, pois claro. Agora é nossa. Ok. Pelo dízimo do comércio, vamos ajudar... Ouro. Que é basicamente o que é produzido aqui. Antenor. Salva uns pontinhos aqui. Um dos nossos mais veteranos também. Mas chegamos para as unidades de lanças com o exército melhor de herói. Mas as unidades de projéteis precisam da armadura também. Para estarem mais bem protegidas. Sobretudo das unidades de projéteis inimigas. Ok. Acho que está este turno. Bora para o próximo. Cá está o Teucro. Toma isso de vez, caraca. Me parem de me ter nojo. Já chega. Não, não tomam. Filhos da mãe. Ele está ali a ver se eu lhe caio em cima. Mas mais tarde ou mais cedo é o que eu vou fazer. Quantas tropas ele tem, o filho da mãe? Deve ter tipo de pull stack, não é? É um bocadinho arriscado senão eu caia-lhes em cima. What? What? Só me dá isto para Micenas, não me acredito nisto. Nós temos uma guarnição boa. Eu sei que eles são unidades de elite e o Caneco. Mas nós temos uma guarnição boa. E Micenas devia ser uma boa cidade para defender. Para além de que deve ser um custom map também. Porque é a capital de Micenas. Da facção de Micenas. Por isso nós vamos lutar esta batalha certamente. Não sei se vai correr tão bem como... Atenas. Aqui há alguns episódios atrás com o Heitor. Mas o Aeneia certamente que vai tentar defender. A nossa guarnição não é má. E se Micenas tiverem as defesas de Atenas seria bastante bom. Mas eles de facto têm tropas muito boas de super elite. Com o Diomedes. Mas vamos tentar. Vamos tentar malta. Vamos ficar por aqui certamente. Hoje já não vai haver tempo para esta batalha de cerco. Que promete ser grande. Pronto. Não foi um episódio mau. Não. Em termos de resultados. Podia ter sido pior. Os nossos exércitos de facto estão a continuar a ser multiplicados. E estamos a recrutá-los. Infelizmente perdemos os nossos dois full stacks à volta de Troia. Mas estamos aos poucos a re-recrutar rapidamente lá. O Paris consolidou o poder no centro da Anatólia. Finalmente reconquistamos a Ilha das Cobras desde o início desta campanha. Que não tínhamos aquela região dentro das nossas mãos. Agora finalmente é nossa. De volta. Esparta. E Atenas. Atenas. Perdão. Esparta treme um pouco. Na zona da Anatólia. Mas aqui na Aqueia do Sul. A coisa continua certamente complicada. Mas no próximo capítulo tentaremos defender aqui com o. Aeneas. Então. A grande cidade de Micenas. Mas é isso malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar. Se inscreve no canal neste momento. Já sabem. Há os sábados. Esta série do Total War Saga Troy. Com Heitor. Às terças-feiras. O Assassin's Creed Brotherhood. Quartas-feiras. Não podem perder também. Third Age of War Moss. Com Gondor. E ainda a nossa série do. WWE 2K. 2022 Universe Mode. Às terças-feiras. Às terças-feiras. Com SmackDown. E uma vez por mês. Ao domingo. Um pay-per-view. Muito especial. A não perder. E a contar. Já. Com este mês. Se vocês estão a ver este dia. No seu dia de estreia. Que é no dia de São João. Dia 24 de junho. Então. É amanhã. Para começar o verão em beleza. Como deve ser. Dia 25 de junho. A partir das 3 da tarde. Portugal. 11 da manhã de Brasília. Não podem perder. É a live do. Summerslam. Aqui no canal. Dos Double F Games. E é isso malta. Fiquem bem. Beijos. Abraços. E até. A próxima. E até a próxima.